Vou falar dessa situação que aconteceu e você vai ficar a par dessa notícia, uma notícia lamentável meu amigo Homem, ele foi preso no BTN3 em Paulo Afonso após agredir sua própria mãe e ameaçar o irmão de morte O que é isso? Aonde nós iremos parar? Filhos maltratando seus pais, pais maltratando seus filhos e está uma negação o nosso mundo Está uma negação meu amigo, mas nesse caso especificamente nós iremos falar de um filho que agrediu a sua própria mãe E ameaçou o irmão de morte A polícia militar foi acionada para averiguar uma possível agressão a mulher no local a vítima que é genitora do agressor Ela é mãe, informou que o autor chegou embriagado, xingando e sem menos esperar levou empurrões A mãe levou empurrões do filho no BTN3 aqui em Paulo Afonso e ainda levou murros na barriga Tudo isso aconteceu com essa mãe, quer dizer que ela levou empurrões, murros na barriga e foi jogada no chão Sofrendo alguns hematomas na barriga Você, caro telespectador, chama um elemento desse de filho? Eu não chamo O filho agressor ainda derrubou uma parede dentro de sua casa Quebrando várias telhas Além de ameaçar seu irmão de morte Que, no caso, é a testemunha O autor está com algumas escoriações no corpo Devido a mãe se defender Como podia Logo em seguida, todos foram conduzidos à delegacia Onde a autoridade competente lavrou o flagrante Quer dizer, esse filho Ele agrediu A sua própria mãe No BTN3 Ele empurrou Ele Deu murros na barriga Ele jogou a sua mãe no chão Meu Deus do céu Que tanta violência é essa? Principalmente Com a nossa mãe Nós não podemos agredir A nossa mãe Nós não podemos Ameaçar O nosso irmão Por conta de bebida Ele chegou alterado Por conta da água Que passarinho não bebe Aqui em Polofosso Nessa localidade que eu falei No BTN3 É lamentável mesmo Quando nós estamos sabendo Informações como essa Não podemos Em potes E alguma Batermos Em nossa mãe Em nosso pai Nós não podemos fazer isso Mesmo No estado De embriaguez Mas isso aconteceu Aqui em Polofosso E eu espero Que esse homem Que esse filho Agressor Ele pague Pelo que ele fez Porque Nós não podemos Jamais Aceitar Uma situação Como essa Que aconteceu Aqui em Polofosso Na pastelaria Stop É tudo De bom Ficamos Sabe aonde Na rua Santa Terezinha 599 No BTN3 Aqui em Polofosso Para mais informações Meu amigo É só você ligar Para esse número Que você está vendo aí 98840 3984 Você vendo a produção Desses pastéis Maravilhosos Que você só encontra Na pastelaria Stop Um abraço Para o meu amigo Márcio Sua esposa E todos Que compõem Essa empresa Maravilhosa É tudo Limpinho Um ambiente Agradável Um ambiente Que você pode ir Com toda a sua família Que você Não vai se arrepender Pastelaria Stop Além do pastel Você sabe Tem coxinha Enroladinho Cachorro quente Hambúrgueres Tudo isso Para você Escolher O que você quer comer E se você pedir O pastel Se você pedir Outro lanche Acompanhado Da maionese caseira É bem melhor Pastelaria Stop Vá agora mesmo Ficamos Por trás Do Ceasa A partir das Cinco e meia Da tarde Já está Atendendo A clientela Pastelaria Stop Eu não me canso De falar É o melhor Salgado De Paulo Afonso E região Um Tchau 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 Obrigado.